Oi, meus amores! A pessoa tá aqui, descansando. Não reparem muito no meu cabelo, porque eu acabei de lavar o cabelo. E hoje eu aproveitei que a dor de dente melhorou bastante depois que eu comecei a fazer o canal. E fui arrumar a casa, né? E a pessoa resolveu mudar a cama de posição. Porque tava com pouco espaço pra poder passar no banheiro. E, caralho, tava subindo em cima da cama. Então acabou quebrando. O lado da minha cama. Sabe qual é a cama boca, né? Só que aí a pessoa... Vocês estão vendo já o que tá acontecendo lá no fundo, né? A pessoa se esqueceu que dentro de casa tem uma menina super quieta, sabe? Uma menina que é um anjo de pessoa, né? E só que não... E o que tá acontecendo? Ela tá fazendo a festa lá na minha penteadeira. E eu troquei a cama de lugar, como espaço do quarto daqui é pouco. Então eu encostei a cama bem pra penteador. Então virou uma cabeceira. E ela está ali colocando todos os meus adorantes na boca. Eu vou mostrar pra vocês o que ela tá fazendo. Só não vou... Maria, não. Ih, pegou batom. Ih, já fez estrago. Ih, ai, meu pai. Maria, não. Não, mãe. Olha o que essa menina já fez aqui. Olha pra isso, olha. Maria. Você vai pra onde, Maria? Maria? Ô, Maria. Não, você vai passar base também. Você vai passar base, hein, Maria? Vai fazer o que com meus pincéis? Menina. Ei. Não, filha. Não. Não é pra pegar. Vai passar sombra? Gente. Não vai dar certo isso, não. Não vai dar certo isso com Maria aqui. Não. Maria, dê tchau. Não. Meus pincéis. Não tô achando graça. Eita. Pronto. Virou festa. Acabou-se. Maria. Vai botar na boca. Menina. Não tô achando graça. Não tô achando graça. Maria, não, Maria. Vai passar batom? Vai quebrou. Gente. Olha pra isso. Olha o que essa criança está fazendo nas minhas coisas. Você acabou de rir. Não, eu não acredito nisso. Vai quebrar, Maria. Gente. Seu pai, sua mãe, vai me dar tudo isso de novo, né? Vem cá. Você acha que eu tô achando graça? Vai fazer o quê com os pincéis agora? Olha pra aqui. Olha o desastre que ela já fez aqui. Olha o desastre aqui, ó. Gente. Eu me arrependia. Ih, ela tá se acabando de rir. Gente. Essa menina é um terrorista. Eu disse. Eu digo. Não, não, não. Aí, não. Não. Nesse, não. Não. Esse aqui, não. Gente. Essa menina é um terrorista. Olha assim, a terroristinha. Deixa o meu espelho aí. Não tem mais nada pra você pegar aí. Gente. E você ainda ria, Maria? Maria. Titia, tá triste com você, Maria. Olha o que você fez, Maria. Oh, meu neném. Neném. Oh, meu neném. Por que você fez isso, neném? E tem que botar na boca. Oh, meu amor. Não. Gente. Eu vou ter que pegar os pincéis todos debaixo da cama. Dê tchau. É. É. Isso fica de um alerta pra quem tem sobrinho ou filho. Não coloque nada de maquiagem perto deles. Tá? Não tô achando graça. Não tô achando graça. Vai passar no olho e vai comer. Vai comer o pincel. Você vai comer, meu pincel. Você vai comer, meu pincel. Você vai comer. Não. 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 Já chega. Não. Vou arrumar agora. Me dê. Não. Tchau. Tô de mal com você. Tô de mal com você. Eu tô de mal com você. Tchau. Tchau. Bora. Vou lhe expulsar daí agora. Vem. Vai pro chão. Vai pro chão. Tchau. Tchau, bagunceira. Gente, olha pra isso, ó. Olha a desordem que a mina fez aqui. Vou arrastar a cama pra pegar os pincéis que ela derrubou. Tchau, tchau. Pra que eu fui inventar, né? Pra que que eu fui inventar?